O Vinícius Rocha disse o seguinte, você tem acompanhado as denúncias de assédio eleitoral nas secretarias públicas? Ouvi diversos relatos de funcionários sendo coagidos e fazer as bandeiradas em favor do candidato Igor. O que você acha sobre? O Vinícius Rocha perguntou. Cara, não é nem achar, né? Isso é uma convicção, é um absurdo e hoje o Igor Normando tem um aparato do governo do Estado. Tu vê outro dia mesmo, inclusive eu vi essa repostagem, tem o Jornal do Diário do Pará, por exemplo, tinha uma folha bem ali, Jornal do 15, divulgando ele. Fora isso, você tem ali um nível de coerção muito grande em relação ao servidor DAS, diga-se de passagem. Eu posso falar em nível municipal, não estadual, mas sabe que existe esse tipo de coercitividade em relação aos cargos comissionados. Cargo comissionado, gente, geralmente ele é gerenciado, para quê? Para você terceirizar ou pelo menos acoplar no quadro permanente do órgão pessoas que não tenham feito concurso público, mas tenham aquela capacidade intelectual ou uma habilidade técnica específica. Por isso que na minha gestão aqui no município a gente vai utilizar, a gente não vai suprimir totalmente esses cargos. Esses cargos têm um nível de necessidade grande. Inclusive você que tem medo de sair, diga-se de passagem, tem até vídeo gravado no meu Instagram sobre isso. Você que tem medo de sair, pô, se o Ítalo faturar bem ali, eu vou vazar logo. Vai ter processo seletivo, meu irmão. Se você é bom, você se garante, entendeu? Acabou. Claro que a gente quer reduzir, deixar o município um pouquinho mais enxuto para conseguir ser mais potente, porque a gente está assim... Está uma loucura, cara. Está absurdo. Tem servidor que não vai. Mas você que é bom, você que é competente, você consegue passar no processo seletivo interno, você vai ficar lá, cara. Eu estou nem aí para a teodologia. Eu quero saber como é que você trabalha. Então o que eu acho disso? Isso nada mais é do que a normalidade política brasileira. Se utilizar da máquina para se perpetuar, fazer a coerção de pessoas que precisam desse salário para poder viver, e muito mais do que isso. Isso é um discurso de uso da humanidade pública. Isso, inclusive, é uma prática cotidiana não só do governo do Estado, mas do governo federal, do governo municipal, não só do Igor de várias pessoas, mas é um absurdo se no caso do Igor, porque eu tenho a máquina de Estado fazendo isso.